Fala bandidos e bandidas, jovens, infratores e delinquentes, moleques e molecas do meu, do seu, do nosso fantástico GTA Online, tudo bem? Boa noite, Helio Grimm com vocês de novo, dessa vez trazendo a última equipe sobrevivente para o canal, Sniper vs T20. Vamos ver que bicho vai dar, eu já vou apostar milzão aqui, que eu me garanto na agitação. Moleque é bom pra caramba, fala aí com a turma, agitação. Bom, vamos ver que bicho vai dar gente, os caras vão estar de veículo, os outros vão estar com o Sniper, vamos ver que bicho vai dar, eu estou aqui com um taco de beisebol, será que? É, Sniper pesadona, olha. Só porque a Sniper é pesada, ele está chamando a mãe dele, gente. Pode isso, quase que eu já matei. Ih, o cara está acreditando em mim, não? Será? Acho que não, ele está vindo retinho ali, ó. Ele veio retinho, eu não consegui dar tiro nele. O que é que ele vaiшая? O que é que ele está aqui? klein, התinhando. E aí E aí E aí E aí E aí Sai o foneu do armadilhão Eita aí que o palito de barca É só o palito de barca o palito de barca É só o palito de barca o palito de barca É só o palito de barca Vai para o palito de barca Vai para o palito de barca Acho que esse aí já ficou sem pneu de trás É? É? Não posso abusar não que esse meu controle está ruim E está andando sozinho Mas vai para o palito de barca Veja Olha o palito de barca Tem que pegar a barca de barca E não Se tivesse calando agora Calando teria morrido Opa Tu acertou o tanque de combustível dele Foi? Ele foi ele que me entrou Eu costei destruir o carro dele O cara está tendinho Vamos falar que o trago é, tá gente? Vamos lá E agora eu acho que eu sei o tempo A agitação está danada, hein? A agitação é bom, merece o teu like, dá um like aí para valorizar o tiro do moleque. Se inscreve no canal você que ainda não está inscrito e ative o sininho das notificações para receber as recomendações dos próximos vídeos. E vamos lá, tomara que o código de barro não acerte a gente. Agitação aqui, o macete é entrar logo no carro, porque de lá da plataforma ele vê a gente aqui. Então se demorar a entrar no carro, é tiro na testa. Ah tá, então foi alguém que deu uma vacilada ali e deu mole para a gente. Que teve uma hora lá que eu quase matei o cara que estava lá. Opa, já toguei, eu toguei a gente no carro lá. O mapa tá dizendo que tem dor ali assim, ó. Ele tá com a pena de uma vacilidade. Ele quer se vingar, né? Então eu acho agora que vai ter que se vingar de mim. Não cai não, carro. Olha, eu caí, porra. Eu fiquei lá em cima, quase que eu derrubei ele, mas eu caí na porta da porta. Mas se eu tivesse mecido no carro, pego a Sniper e ter matado ele. Ele tá dando cheio lá no meu carro. Olha que pô, eu caí. Eu caí, mano. Eu caí, mano. Eu caí, mano. Meu carro tá pegando fogo ou é a impressão minha? Tá bom. Eu acho que é a impressão pra ele. Não é não. Não é não? Não. Tira o resto dos carros e vai explodir o resto dos carros. Não botei longe. Só vai explodir um verdinho que estava encostado lá no container. Eu vivi na etapa de... Não, não. Não, não. Não, não. Caraca. Porra, eu tava batendo certinho na plataforma. Se eu tivesse na direção dele, eu tinha marcado ele. Ele tá quase aparecendo em cima da plataforma. Ele tá mirando só em mim agora. Ele já viu que eu tô oferecendo a perigo? O macete é vindo a toda. Quando chegar no finalzinho da rompa, é só largar. Ah, eu derrubei ele, pô. Por que que ele não tá aqui morto? Eu peguei ele de cheio na plataforma, ô, Magido. Tu pegou ele agora? Pois é. Buguei comigo. Ah, não, caiu. Eu cometei suicídio. Então, eu peguei ele de cheio, meu. Você vai ver no vídeo. Sacanagem. Que doideira, meu. Essa rockstar tá muito, muito, muito mudada. Só só. Eita, fala lá, galera. Eita, bagulho doido. Eita, tá tudo pedido. Tu já matou ele três vezes. Tem duas rodadas que matou pra três vezes. Matou duas vezes, morte e morrida, outra de susto. Eita, a coada que deu dele. Mas ele não caiu, ele matou de susto, mano. Eita, a coada, quase me levou. Eita, a coada, meu amigo. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. O que você acha que quer desde que o ritmo você escolheu bastante. Não, não é preciso pra gente comer sozinha a falar só. A noite e a noite e a noite. A noite e a noite e a noite. A noite e a noite. E a noite e a noite. A noite e a noite. A noite e a noite. Eu não e não vou agarrar Eu não e não vou agarrar O que é isso? 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 O que é isso?